Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? E aí, pessoal, no Publish News de hoje, na estante, vamos falar sobre livros de prosperidade e finanças. Afinal, no início do ano, todo mundo deseja mais dinheiro e a mudança financeira. E aí, quem quer dinheiro? Todo mundo, show me the money. Quem quer dinheiro? Vamos ver o que tem hoje na estante. Quem quer dinheiro? Me poupe. Dez passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, da editora Sextante. A autora, Natália Arcuri, tem um canal no YouTube com mais de 4 milhões de seguidores e seu Instagram está perto de 2 milhões de seguidores. Super divertida, com a sua colher de pau, ela dá várias dicas sobre como investir o seu dinheiro. Este livro já está há tempos nas listas de mais vendidos do Publish News, tanto na lista geral, quanto na lista News em Publish News. E desde 2018, quando ele foi lançado, já vendeu mais de 170 mil cópias. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Eu quero ficar rico. Tudo o que você precisa saber sobre dinheiro e criação de riqueza em 60 minutos. Da editora Gente. O autor Rafael Seabra tem um blog com mais de 400 mil acessos e seu canal no YouTube tem 238 mil inscritos. Um sucesso que já está na sexta edição. O livro ensina a pensar como um investidor. Quem quer dinheiro? O tratado da prosperidade, da editora Luiz da Serra. O autor Bruno Gimenez tem dois canais de sucesso no YouTube. Luiz da Serra, sobre espiritualidade, e outro com seu nome. Só sobre prosperidade. Com mais de 290 mil inscritos. Este livro apresentações para ajudar a pessoa a desenvolver a prosperidade. Como ele mesmo diz nas suas palestras, o dinheiro não gosta de idiotas. E você precisa aprender a vibrar na energia correta para atrair a abundância. Quem quer dinheiro? A mente do empreendedor. Os 100 hábitos e comportamentos dos mais bem-sucedidos empresários do mundo. Da astral cultural. Para aumentar as suas chances de prosperar, você deve seguir o exemplo de empresários de sucesso, desvendar a sua mente e focar nas suas ações. Como, por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates, entre outros. Quem quer dinheiro? Mapa da riqueza, da editora Luiz da Serra. A autora, Aline Schuss, tem mais de 270 mil inscritos no canal Caminho Solar no YouTube. Este livro ensina as pessoas a desvendar o seu mapa da riqueza através do signo e do mapa astrológicos. Dá dicas para se evitar os ralos por onde o dinheiro escapa e ativar o baú da riqueza. Quem quer dinheiro? E agora, aqui no nosso e-book visionário, não podia faltar ele, o homem do baú. Aqui, Silvio Santos, a biografia da editora Universo dos Livros, das autoras Márcia Batista e Ana Medeiros. Vale ainda citar outras biografias do seu Silvio, como A Fantástica História de Silvio Santos, da editora Seumann, o autor Arlindo Silva. E ainda, Silvio Santos, a trajetória do Mirto, da editora Matrix, o autor Fernando Morgado. E esse foi o Na Estante de hoje. Olá, a Publish News TV Entrevista começa em 2020 com um dos escritores mais importantes da nossa literatura desde a década de 1970, pelo menos. Ele é Inácio de Loyola Brandão. Eu e toda a minha geração, que saímos pelo país inteirinho, eu, Torres, Cícero Sandrone, Lígia Baguntos Térez, Nélio da Pinhon, João Antônio, saímos pelo país inteiro, Oswaldo França Júnior, Ricardo Ramos, o que foi? Não, eu estou pronto agora de novo. Porque a censura está aí, a arbitrariedade está aí, está tudo aí, chegando, comendo pela borda, sabe, que nem Mingau. Não devitei falar de literatura. Qual é o romance mais político que foi publicado nesse país nos últimos 50 anos? Zero. Que está vivo até hoje. Por isso que eu estou te perguntando, você pegou, você viveu, anos de Getúlio, de Dutra, J... Getúlio eu peguei criança. Chegou, mas vivenciou e ouviu, né? Mas vivenciou. Dutra, JK, Jânio, Jango, toda a ditadura... Sim. ...empastelada. Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer, e agora Bolsonaro. Esse é o pior de todos? Nos meus 83 anos, é. É o pior. Porque é um homem sem cultura, ignorante, tosco, bronco, que adora a briguinha, como se fosse briga, ele briga como se fosse cozinha, que não tem a mínima noção da compostura do cargo. Ele não sabe o que é ser um presidente. O presidente não desce a determinados níveis. Isso de uma pessoa que um dia perguntou a mulher ali, e o Queiroz onde está? Está com a sua mãe? O que é isso? Sabe? Não existe educação, não existe nada nesse homem. E está fazendo uma coisa de embaralhar tudo e fazer essa gestão ideológica que está destruindo coisas e coisas que a gente conquistou durante anos, que a gente reconquistou depois da ditadura. É o pior de todos. o pior de todos, sabe? E você não pode confiar nele em um minuto, você não sabe o que é que vai acontecer. Um homem que diz, se um ministro meu for corrupto, eu ponho ele no pau de arara, está falando de coisa, a pior coisa é a tortura. E o homem que defende a tortura, ah, pelo amor de Deus. E... uma frase minha outro dia, numa crônica no Estado, que eu falo, ah, esse ET que nos desgoverna, eu recebi vários e-mails, como você prefere o profeta de Garanhuns, o que você prefere? Eu não prefiro nada, eu quero um cara que... presida, e que coloque o país no lugar, é isso que eu quero. Eu não quero um salvador, eu quero um cara que governe. Salvador não existe. Não existe. Então, eu sempre falei de política, e o Zé é um livro político, cadê as proibidas? Desde que você faça uma literatura, que você fale do que está acontecendo, como muitos estão fazendo hoje aí, você é político. Tolstoi foi político, Tolstoi é político, foi político, todos esses foram políticos, Balzac foi político. Quando você fala da condição humana, e quando você fala da condição do brasileiro, o Graciliano Ramos foi altamente político, e você pega a vida a secas, pode não ser um livro político, mas é um grande livro político. E Memórias do Kárs, Angústia. Para mim, Angústia foi o primeiro livro sartreano que eu li. Porque antes de ler A Náusea, eu li Angústia, e para mim a Náusea já estava na Angústia. Então, não tem como escapar da política. É só você falar das pessoas, como elas estão vivendo, sonhando, sendo escravizadas, desprezinhadas, desprezadas. Eu perguntei isso, porque eu não sei, eu tenho ouvido muita gente que está cansada, é que sofreu de exaustão por causa dessa nova conjuntura, mas você não. Você continua, você acha que é mais que nunca... Exaustão, ou está tirando o cu da reta. Estão todos no ringue. E aí fala, ah, você reclama muito. Eu não estou reclamando, eu estou expondo. Estou expondo, estou expondo, estou expondo. na crônica, porque eu, na crônica, sempre vou dando leves coisas, porque eu ainda não sei que terreno nós estamos pisando. Então, tem que estar com o olho aberto, estar com o olho aberto. E contando as coisas. Veja o título do meu último romance. Nesse livro lançado ano passado, é eleito o primeiro presidente do Brasil sem cérebro. Eu antecipei um ano essa história.